Era o ano de 1988 e eu ia participar na Champions League Europeia de Judô por clubes pela primeira vez. Como era de esperar, estava muito entusiasmado pela oportunidade de participar e viajar além fronteiras até a ex-Jugoslávia. Na altura ainda era Jugoslávia. Faltavam somente 5 dias para a prova e hoje era o último treino que ia dar 100% para depois poder me recuperar bem. De forma a estar-se bem no dia X. Durante o treino, como era costume, começámos com os combates no chão e fui lutar com um amigo meu que era mais pesado que eu e fortíssimo nessa área. O Salvador era 10 cm mais baixo do que eu e como tal tinha bem mais massa muscular. Para além disso, era canalizador e quando agarrava um braço era como se fosse um turniquete a prender-se nele. Eu tinha sempre que dar 200% para não levar uma tareia. E a certa altura, no combate no chão, me levei para cima das minhas costas para me tentar agarrar um dos meus braços e fazer-me uma chave. Defendendo o seu ataque, agarrei-lhe uma das mangas, que na altura eram fortes como um braço, como um aço, e puxei-lhe por cima dos meus ombros, rodámos juntos e acabei por cima temporariamente. Mas continuámos a rodar, eu ia ficar para baixo e por isso com extremo força fiz uma ponta com o corpo e com todas as forças e houve um craque. Para, 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 gritei-lhe. Sabia que algo se tinha partido e quando vi melhor, era uma costela. Aqui. Deixei-me ficar deitado de barriga para cima, a respirar devagar e comecei a ver as cabeças dos meus amigos a aparecer para verem o que é que se passavam e se podiam ajudar. O meu mestre veio, tocou um modo leve e disse, partiste uma costela, pá, por hoje chega, vai tomar um lustre, depois vê-se. Fui para o balneário sozinho a respirar com dificuldade, tinha problemas, não é? A tristeza inundada, ainda hoje fica arrepiado. Sabia que recuperar de uma costela partida levava semanas e o combate era agora, em poucos dias, estava perdido. Deitei-me no chão do balneário sozinho, barriga para cima e as lágrimas começaram a escorrer pela cara. Só queria chorar. Que raiva! Tanto trabalho e tudo deitado por fora por causa do movimento imbecil. Porquê que eu não tive mais cuidado? Pensei eu. Nem podia chorar com força. Qualquer movimento no meu peito fazia-me doer muito. Nessa altura, chegou-me um mestre. Sempre com a calma dele, fez um sorriso e disse. Olha pá, vai para casa e amanhã vamos ver melhor como é, tá? Amanhã, depois de arrefecer, até vai doer mais. Por isso não te preocupes que tudo vai correr bem. É, as piadas eram o seu apanágio para descontrair. No dia seguinte o nosso médico ligou-me. Ligou-me aqui à volta de incintura. Deu-me uns anti-inflamatórios e analgésicos. E disse-me, descansa, amanhã temos que ir apanhar o avião. Para quem está a ler isto, deve ficar a pensar. Então, costela a partida e vais ao combate. Claro, não ia ao combate nem se colocava em questão. Os meus amigos, equipa e clube contavam comigo e não podia deixar de ir. Então, finalmente, chegou o dia do combate e lá fui eu. A estratégia era somente lutar de pé e ver como ia ser. Lutar no chão era fugir a sete pés. Por isso, comecei a medo, a pensar na dor e a tentar não levar uma pancada aqui que ainda tem um alto. Logo aos 20 segundos, o meu oponente pegou em mim e, pima, mandou-me ao chão. Porra, pensei eu. Estou assim deitado no chão quando o árbitro mandou parar o combate para depois recomeçarmos de pé. Olhei para o cronómetro e pensei. Já apanhei três pontos com somente 20 segundos. Que idiota que eu sou. E ouviu o meu mestre. Rui, olha, não te preocupes. Quando quiseres parar, para. Não há problema. Vê lá como te sentes. Mas quiseres continuar, dá tudo. Não faças pela metade. Levantando devagar, assim a arranjar o fado, por o cinto, que é uma estratégia normal para quem quer recuperar o fogo e para pensar, e fui para a minha posição para recomeçar o combate. Nestes poucos instantes, tomei a decisão do conselho do meu mestre. Vou dar tudo. Que safoda. Foi o que eu pensei. E foi o que aconteceu. Dei tudo e acabei por ganhar 5 a 3. Para quem entende de judô, na altura, foi dois yukos contra um coca. Sei que senti muitas dores nos intermináveis minutos até o final do combate. Mas hoje, a maioria da dor não está mais comigo. Só as emoções ficam com dores. Até fico emocionado. As dores físicas esquecem-se. Mais do que a vitória que marcou foi ter dado tudo. E que hoje, se não tivesse feito isso, estaria aqui a escrever sobre como teria sido se não tivesse dado tudo e como arrependido estava, por não ter dado aquele esforço extra. Qual é a moral da história? Bom, Jim Brown dizia, Melhor a dor do trabalho que a dor do arrependimento. Melhor nós tomarmos decisões hoje e fazermos hoje, do que nos arrependermos de não ter feito lá no futuro. Agir hoje nos permite evoluir. Se errarmos e aprendermos com os erros, se der certo, melhoramos a nossa vida, seja na área que for. E sempre que conseguimos fazer seja o que for, iremos ganhar confiança para voos mais altos. E é isso. Por hoje é tudo. Espero que tenha gostado da história que partilhou hoje. O meu nome é Rulo Divino. Tenha um dia fantástico. Vá, haja hoje para não se arrepender amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.